O IGPM, que é usado para reajustar o valor do aluguel, recuou no mês de abril e fechou o mês em 1,51%. Mesmo assim, acumula uma alta de 32% em 12 meses. Portanto, quem paga, para você ter uma noção, R$ 1.000 de aluguel vai pagar R$ 1.320. Essa queda no índice no mês é uma consequência da redução no preço da gasolina.